Porque desde pequeno eles disseram pra mim, bom, a tua condição de deficiência não vai ser impeditivo de nada pra ti, isso significa também que as cobranças vão ser as mesmas. Não é por causa da tua deficiência que tu não vai ser cobrado como tu tava na escola, se tu fizer alguma coisa errada tu vai ser cobrado também, até porque o mundo vai fazer isso contigo. Então eu sempre me senti contemplado nesse sentido de ter autonomia. E o que eles me diziam é, se tu precisar de ajuda tu pede, se tu não pedir é porque tu não precisa. Então eu acho que isso foi muito importante pra mim. Na época, na época muita gente condenou isso, porque há 20 anos atrás não se tem essa ideia de inclusão que a gente tem hoje. Então, ah, como vai deixar o teu filho andar sozinho, enfim, isso era uma coisa que não se fazia. Ou seja, tu usa a condução sozinho desde cedo, te ensinaram a pegar um ônibus, a sair do ônibus, etc e tal. É, desde os 13, 14 anos eu acho. E essa autonomia vai até que ponto? Tu mora sozinho hoje? Como é que é a tua vida hoje? É, eu sou casado, eu moro com a minha esposa e... Que enxerga muito bem? Sim, às vezes mais do que eu gostaria. Ela me ajuda bastante, assim, e muito embora às vezes eu peça pra ela não me ajudar. Porque eu tento manter o máximo de autonomia possível. Claro que quando eu... é aquela coisa, eu quando preciso peço ajuda. Mas eu tento manter o máximo de autonomia que eu posso. Pois é, ela te ajuda. E tu a ajudas? Qual é a tua participação nessa vida doméstica? Olha, eu acho que eu sou um bom cozinheiro. Ah, é o que tu vai fazer? Aquelas comidas cotidianas mesmo, né? Macarrão, feijão, arroz. E até uma coisa que as pessoas se apavoram muito. Bom, eu sei cozinhar. Primeiro que as pessoas se apavoram é que eu sei cozinhar. Segundo, que eu corto temperos sem olhar para os temperos que eu estou cortando. Carne também. Então, a primeira vez que a minha mãe viu isso, quase teve um ataque cardíaco. Sim, claro. Porque... Só que eu já não... Se eu olhar, eu não vou enxergar. Então, não vai fazer diferença nenhuma eu estar olhando para aquilo ou não. Nunca aconteceu nenhum acidente. Fazem, acho que sei lá, 15, 16 anos que eu aprendi a cozinhar com o meu pai, que é o mestre cuca da família, né? Tá, e os temperos? Tu tens que localizar os temperos. Deve ter uma certa ordem que tu sabe perfeitamente cada coisa onde está. Exatamente. Isso é um problema muito sério em casa. Crédito, Felipe e Mianes, professor. Porque eu tento manter a ordem das coisas sempre. Porque se não tiver a ordem, eu não vou saber o que é o que. Tal coisa está do lado de tal coisa. Então, sempre tem que ficar naquela ordem. A gente brinca que casa de pessoa com baixa visão, casa de cego, se tu for um dia e depois for daqui a 20 anos, ela vai ser a mesma coisa. Porque a gente nunca mexe no mobiliário, na ordem das coisas. Porque a gente já sabe, por intuição, onde elas estão. Pois é, mas você acha que tu não olha para a carne porque tu não vai enxergar. Mas tu enxerga para ler. É, não, eu digo o tamanho, porque isso depende muito. Eu aproximo muito o material para ler. E a carne, eu teria que aproximar demais que talvez a faca me causasse alguns problemas nos olhos. Então, por isso, sendo de longe, eu não tenho a dimensão do tamanho, por exemplo. E com a mão, fazendo só com o tato, eu sei. Ah, é um dedo, dois dedos. É mais fácil para mim. Tá, e tu disseste que aprendeste com o teu pai. E hoje, quer dizer, as tuas receitas, são receitas que tu repetes ou tu crias muito na cozinha? Não, eu não crio nada, eu sou só um copista mesmo. Eu não, 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 é só coisas do cotidiano mesmo, assim. Nunca me atrevia a fazer algo um pouco diferente disso, não. Pois é, mas estás te atrevendo a fazer numa área que é a área do cinema. Fizeste esse documentário, olhares. Como é que tu buscaste as pessoas? O que é que produziu primeiro? Eu e a Mariana Baier... Vídeo de Mariana, apresentando o quadro do programa Cidadania. A gente se conheceu em 2011 e tivemos a ideia de fazer um filme. Bom, a história do documentário começa em 2007, quando eu conheci a música Peças de Pessoas, da Adriana Defente. E é uma música que me tocou muito, porque fala de questões de diferença e tal. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com aquela música, não sabia exatamente o quê. E depois conheci a Mariana, sabia do potencial dela como jornalista. Vi alguns documentários, o documentário Janela da Alma, e resolvi juntar as coisas. Bom, por que a gente não faz um documentário mostrando que as pessoas com deficiência visual podem ser diferentes entre si? Não são todas iguais. A gente tem, às vezes, um estereótipo, um desconhecimento de que as pessoas com deficiência visual são sempre a mesma coisa. Felipe, eu estava também aqui bem distraída, não vi o sinal. Nós temos que fazer uma pequena interrupção. Para continuar, então, continuamos falando no documentário Olhares, no próximo segmento, dá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Felipe Leão Mianis. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32, 30, 28, 35. Felipe, eu te interrompi quando tu tentavas me contar como é que surgiu a ideia do documentário Olhares? Nós... Crédito, Felipe Mianis, professor. Depois que eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa para mostrar, de alguma forma, que as pessoas com deficiência visual são diferentes entre si, até porque, às vezes, as pessoas acham que quem tem deficiência visual são só os cegos. Mas existem muitas pessoas com baixa visão, que é, digamos, intermediário, né? E eu e a Mariana temos baixa visão. E a gente queria mostrar essa multiplicidade de possibilidades e de comportamentos que as pessoas com deficiência visual têm. E também queríamos mostrar o acesso cultural delas, né? E juntamos as coisas, juntamos os nossos conhecimentos e nos encontramos um dia. Eu disse para ela... Eu tive uma ideia de fazer um documentário e tal, o que é que tu acha? Ela foi mais doida que eu ainda e aceitou. Começamos a pensar no processo de produção. Ela me fez uma pergunta que, até hoje, eu acho que foi fundamental para o sucesso, né? Se é que a gente pode dizer que foi um sucesso. Ela me perguntou, o que nós temos para fazer? Eu disse vontade. Não tínhamos nada. Começamos a estabelecer algumas parcerias com um grupo de pesquisa que eu estudo lá na URGS, com a Faculdade de Biblioteconomia da URGS, com o programa Incluir, que é o programa que presta acessibilidade lá na universidade. E conseguimos as coisas aos poucos. Bom, precisávamos de uma câmera, conseguimos a câmera. Precisávamos de bolsistas para filmar, filmavam. Conseguimos os bolsistas. Até porque eu e a Mariana talvez não fôssemos tão bons cinegrafistas assim. E precisávamos de locomoção, conseguimos a locomoção. Era muito na base da... Aparecia o problema e a gente tentava resolver. Editamos o filme lá na faculdade de biblioteconomia da URGS na Fabico. Ou seja, não teve dinheiro na história, não entrou dinheiro. Nós pagamos. Algumas vezes nós tivemos que usar táxis porque não tinha deslocamento da universidade e tal. E nós usamos táxis, pagamos algumas pessoas para se deslocarem até onde a gente estava. Então, na verdade, nós pagamos para fazer o filme. Pois é, mas vocês tiveram que buscar pessoas. Vocês têm vários depoimentos, etc. Quem é que foi indicando para vocês as pessoas? Ou vocês conhecem todos? Não, nós não conhecemos todos. A gente solicitou que esse... O programa Incluir... A gente mandou uma mensagem perguntando quem queria participar. Seis pessoas se dispuseram a fazê-lo. Cinco pessoas se dispuseram a fazê-lo. E logo nós partimos para as entrevistas e as pessoas tinham alguns compromissos. Então, essa parte demorou um pouco. Mas elas foram escolhidas a partir desse ponto, né? Do programa Incluir passar para as pessoas mesmo. E como é que o filme foi recebido? O filme foi muito bem recebido. Acho que melhor do que a gente esperava. Porque a gente sabia, e sabe ainda, que ele tem muitos problemas na questão do áudio. E ele não é um filme... Logo no áudio? Logo no áudio. É uma contradição muito interessante. Logo no áudio! É uma contradição bem interessante, porque nós filmamos com a câmera... É uma câmera não profissional, então... Nós tivemos uma boa ajuda na edição do áudio, que ficou melhor ainda do que... do que na versão original, fora da edição, né? Mas o áudio é bom. Ele não é... É que... Bom, aí nós caímos num problema que o cinema brasileiro todo enfrenta, que é o problema do áudio, né? Do filme. Mas é... Nós... É um filme simples, né? É um filme de depoimentos. Euclides Schedler Jr. Cenas do documentário Olhares. Euclides está sentado numa cadeira de espaldar alto. Veste camiseta preta de mangas curtas e colarinho rente ao pescoço. O formato do seu rosto é oval. A testa se prolonga numa extensa calvície, interrompida por uma faixa densa de cabelos curtos de um castanho escuro. A pele seria lisa, não fosse o pontilhado da barba por fazer. Os lábios são poupudos. As sobrancelhas apresentam falhas e as pálpebras permanecem fechadas quase que o tempo todo. Ao fundo, uma parede creme sustenta um quadro negro vazio. Ser deficiente não é nada fácil. Porque as pessoas se discriminam muito. Então, assim, quando... É uma pessoa dita normal, que a gente se faz, é algo comum. Quando é um deficiente, tem que perturber. Sabe? Qualquer coisa. Se eu espirrar, ah, espirrou, sabe? Só porque eu não enxergo. E a gente imaginou, bom, as pessoas talvez gostem, mas a gente não tinha dimensão. O que a gente percebeu é que quando há esses depoimentos das pessoas com deficiência visual, só elas falando, deixando o protagonismo para elas, as pessoas se sentem tocadas com isso. A gente tocou muito mais pelos depoimentos do que por uma produção de cenários ou de trilhas ou de... que fossem feitas. Tá. Ou seja, vocês partiram dessa realidade e trouxeram para o grande público. Este filme vai sair daqui? Tem algum projeto para sair daqui? O filme agora já está online, já está no YouTube, mas agora já ganhou o mundo, né? Pois é. Então, já não é mais nosso. Sim, então já tem alguma resposta deste, dessa dimensão? Ainda não, faz bem pouco tempo que ele está no YouTube, mas a gente já fez algumas... a gente fez uma apresentação do Olhares em Salvador. E foi muito bom num evento sobre museus e as pessoas gostaram bastante. E a gente estabeleceu outras parcerias, inclusive, a partir do Olhares lá em Salvador. E foi bem interessante, assim, outro público, outras pessoas que não conheciam aquelas entrevistadas, porque às vezes algumas pessoas que assistiram Olhares aqui conheciam, ah, eu conheço e tal, o entrevistado, mas lá foi muito, muito bom de perceber o que o público dizia. E a audiodiscreção? Vocês abriram uma empresa, Tagarelas, e vocês têm de buscar o cliente. qual é o interesse que tu tens encontrado por parte dos diretores, dos produtores dos filmes com relação à descrição? Porque vocês vão descrever para um público específico, que é o público com problema de visão. É, não, assim, a audiodescrição, só para a gente contextualizar, a audiodescrição ela é a tradução de imagens para palavras, para as pessoas que necessitam. e aí